A receita de hoje, pessoal, é um pudim prestígio, sem forno, sem ovos. Gente, pensa num trem bom, aquele que você começa a comer e não consegue mais parar. Ingredientes. Uma lata de creme de leite sem soro. Uma lata de leite condensado. Um pouco de coco ralado para a finalização. Seis colheres de chocolate em pó. Um pacote de gelatina sem sabor, feita conforme nas instruções dela. Dicas do Noca. Você pode derreter um chocolate em barra e jogar por cima da sobremesa. Fica ótimo. Uma embalagem untada com óleo ou manteiga. Modo de fazer. No liquidificador, bata todos os ingredientes por 5 minutos. Coloque em uma forma e leve à geladeira por 2 horas. A两p. A primeira é a ver. Uma embalagem untada com uma tomada com silicone cores. Prochaino. Um. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto